Olá, vamos para mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. Na fazenda, os peões estão criticando o Shai e diz que o brother mudou de olhar e de postura assim que se tornou fazendeiro. Deolane diz, o olhar dele mudou. Tiago fala, ele não estava querendo chegar em você, agora está fazendo piadinha nas suas costas. Deolane diz, daqui a pouco dou duas nele. E aí pessoal, o que vocês acham? Será mesmo que Shai mudou sua postura depois que se tornou fazendeiro? Deixe seu comentário que é muito importante e não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe aí a opinião de vocês no comentário. Deixe aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.